Não sei se vocês sabem, mas eu nasci na congregação, a minha avó, minha bisavó, minha tataravó já era da seita da CCB, né? Então eu vim de um regime bem CCBiano, se eu posso dizer assim, né? Eu lembro que quando minha mãe era bem mais nova, ela sempre contou pra mim e pra algumas pessoas que estavam em casa, que a minha bisavó, minha bisavó esquecia o inário nos cultos na fazenda do interior, minha mãe que levava o inário, nem lembro, acho que não era o 4, era o 3, na porteira da fazenda pra ir nos cultos. Então eu venho de um peso muito grande, de um fardo muito comprido da congregação cristã, né? E eu demorei demais pra abrir os olhos, só no Japão, que eu vim conhecer a verdadeira seita, eu precisei vir pra cá. Pensa no CCBiano Raízes, sou eu, era no ano passado. Você era, ô Niu, na congregação você era daquelas do reteté também, de oração e tudo? Era. Como é que era? Muito, eu era. Minha casa sempre foi de receber muita irmandade no Brasil, muita. E de orar, e o povo rodou piar, e eu nas panelas fazendo comida. Tinha dia que eu e o Vandela e a gente ia dormir, eu deixava o povo lá na sala e a gente ia pro quarto, e eles ficavam tudo lá, a noite inteira, conversando, cantando, todo mundo, a maioria com violão, e por aí via, fora, noite afora. Eu era bem raiz da congregação. Então, assim, hoje eu não reparo as pessoas que têm uma mente diferente da minha, né? Que eu passei minha vida inteira lá e eu sei como é que é uma pessoa pensante da congregação cristã, né? E no Japão eu cheguei aqui, a princípio, quando eu cheguei, eu achei que era só um choque de realidade que eu tava tendo e que logo eu iria me acostumar. Só que não foi bem assim, passou muito tempo, mas muito tempo eu não me adaptei na congregação cristã no Japão. Então, devido a... a maioria da irmandade, não sei se vocês sabem, né? A maioria da irmandade aqui do Japão, elas são batizadas aqui. Foram anunciado o evangelho pra eles aqui no Japão. A maioria não conhece a graça maravilhosa da CCB no Brasil. Algumas pessoas que foram pra lá, ou quer dizer, foi ao Brasil, odiaram as igrejas. Eu ficava horrorizada. Falou assim, ah, eu achei muita gente, muito músico, muita orquestra. Não, não. Porque é acostumada com esse ritmo daqui, né? Um violinista, quando tem uma tuba, né? Então, assim, as pessoas aqui se acostumam com esse jeito pacato dos cultos, né? E aqui, foi uma coisa assim, uma experiência muito difícil. Não foi fácil pra mim dentro da congregação cristã no Japão. Aí, conforme vocês foram me perguntando, eu vou falando aí. Ô, Lu, eu queria te perguntar, assim, o que que foi que aconteceu, assim, se foi uma situação, algo que aconteceu que você, naquele momento, levou a chamada cajadada na nuca e você acordou pra CCB? Olha, na verdade, vou ser bem sincera. Eu nunca falei, mas vou falar aqui pra você, assim, né? Eu venho falando outras coisas, mas, assim, minha vida pessoal, eu procuro não falar muito. Pelo menos no momento, sabe? Assim, muito certo. Eu posso estar expondo, mas eu quero falar no seu canal aqui, Michel e Marcela. Quando eu cheguei aqui, conforme eu tava começando essa live, eu senti muita diferença nos cultos. Muita falta de experiência da parte do ministério, no andamento do culto. Muito. E aqui, nós temos uma carga horário muito puxada no Japão. Agora, não. Agora, mundialmente, ninguém tem uma carga puxada de horário em nenhum lugar do mundo, né? Mas, muitas vezes, eu fui com a minha filha muito pequena pra igreja, debaixo de muito frio, muito frio, nevando nem tanto, mas, quando eu chegava no culto, que eu olhava a situação, o quadro do culto, aquilo me dava um desânimo. E esse desânimo foi me levando, me arrastando há anos. O que aconteceu? Aqui, a igreja, quando eu cheguei, na minha comum, Minha comum, sempre foi em Ota, Guma Ken Ota, aqui no Japão. Cabem, mais ou menos, 100 pessoas sentadas, ou mais, tá? E tem até um tanque de batismo, tá bom? A nível de Japão, esse prédio, ele é um prédio bom para ter evento, reunião da mocidade, ensaio regional, e alguma outra coisa que vai se surgir durante o ano ministerial. Então, é uma igreja, assim, grande, a nível de Japão, tá certo? Quando eu cheguei aqui, congregava mais ou menos 150 pessoas. Aí veio a crise em 2008. Vocês estão lembrados? A crise mundial nos Estados Unidos? Que os bancos, os bancos imobiliários, todos quebraram. Tudo que acontece nos Estados Unidos, reflete aqui, olha, já em um minuto depois. Então, naquela época, houve muita irmandade indo embora, vazando da igreja. Essa é a palavra, indo embora. Ficaram sem emprego, muita gente indo embora. Com isso, a igreja deu um baque, mas é no Japão geral. Mas eu vou falar da minha, tá bom? Porque eu tenho que falar da minha, onde eu frequentei, tá certo? Então, o que aconteceu? Aí juntavam os parados, que já não estavam mais indo, mas os que foram embora. A igreja ficou um desfalque aqui enorme. O problema não é a falta de público para a plateia da pessoa que está pregando. O meu problema não era esse. O meu problema, que eu saí da instituição aqui no Japão, devido, não senti nada. Não senti nem a presença de Deus, nem a minha oração da comunhão, quando eu chegava lá. O fato de eu não estar mais na congregação cristã no Brasil hoje, não deixa de ser que eu fui uma pessoa e sou uma pessoa cristã temente a Deus. A única diferença é que eu desacreditei numa instituição que eu nasci. vi meu pai, meu pai não, meu pai era japonês, meu pai deu um pouquinho de trabalho para batizar na congregação, né? Minha mãe ficou por algum tempo com meu pai ainda sem batizar, né? Mas assim, depois que ele batizou, ele foi uma pessoa muito fiel a Deus, dentro da congregação, dentro da crença dele, né? E para mim foi um choque, eu relutei muito, porque o que eu pensava, Marcela e Michel, aonde que eu vou buscar uma palavra? Eu não tenho outro lugar para ir. Eu trabalhava na época de segunda a sábado, 12 horas por dia. Para vocês terem uma noção, eu não vi a infância da minha filha. Isso eu vou falar aqui também. Eu me arrependo muito. Se eu pudesse, eu voltaria atrás. Não vi minha filha crescer. De tanto que eu trabalhei, eu e o Vanderlei. Tá certo? Então, mesmo assim, eu, na minha concepção, eu estava servindo a Deus. Eu ia visitar pessoas enfermas, procurar estar sempre no meio da...